Tô aqui pra mais um vídeo e dessa vez nós vamos em busca da fangame 5 Noites com Eduardo. O que será que aguarda aqueles que se aventuram por procurar esse jogo? Bom, será que algum dia ele vai ser lançado? Ou será que vai ser mais um mito de meme entre os fãs de Five Nights at Freddy's? A resposta está por vir, então prepare-se para mergulhar em um mundo sombrio e cheio de mistérios em busca dessa fangame tão aguardada. Será que eu encontrei? Só há uma maneira de descobrir isso, então fica até o final do vídeo e bora. Atenção, esse jogo foi feito com o intuito do meme. Cuidado com os jumpscares. Que isso, mano? Esse aqui é o oficial, mano, certeza. Duas noites com o Eduardo. Ó o Eduardão aí. Vamos ver, né? Vamos ver se aqui é o original, velho. Procura-se guarda noturno. Eduardo, Eduardo churrascaria, tá me escrevendo ali. Noitada 1. Eita, poxa, velho. Pera aí, silêncio. 12 horas da manhã, noitada 1 aqui. Olhar pra cima. Eita doidão, ó a mecânica. Toma, ó a mecânica. Olhar pra cima. Tá, temos aqui o nosso querido Eduardo. Vamos ver aqui. Que desgrama. Quê? Ó a câmera, hein? Quê, velho? Não, pera. Cadê? Boa noite. Mano, qual que fecha e qual que não fecha? Tá, isso aqui acende a luz. Que acende as câmeras também por algum motivo. Gente do céu, mano. Certeza que isso aqui é oficial, mano. Lançou. Ah, tá. Um fecha, outro abre. Entendeu, entendeu? Vocês viram o Eduardo ali em ultra qualidade, velho? Mano, bugou, gente. Olha. Bugou. Ó o bicho vai ficar me olhando aí, ó. Ai. Acabou a bateria. Beleza. Tem energia ainda, mano. Tem energia ainda. Acabou a bateria. Tá tocando até a música de fundo, ó. Que desgraça é essa, rapaz. Ai. Ah, não. Tô me insultando. Uma imagem do f... Do Fredo, mano. Essa aqui não é oficial, mano. Vamos pra outra. Bora. Mano, duas noites com o Eduardo 2. Quê? O que é isso? Miedo? Como assim miedo, velho? Deixa eu deixar o medo aí. E o volume no máximo. Vamos ver, velho. Esse aqui é oficial, mano. Certeza. E é o 2 ainda, hein? Noite 5. Bora. Já avisei que vai dar merda isso. Ai. Que merda é essa? Mano. Tá puxando de câmera, louco. Que isso? Mano. Que merda é essa palavra aqui também, mano? Meu Deus. Sonic? Teu Sonic tá aqui, velho. Mano. Mano. O cara do backyard gostou que deu meio speed trap, velho. Mano. Esse é o crossplay mais maluco que eu já vi na minha vida. O Energy aqui, ó. Meu Deus, gente. Ai. Que isso, mano? Ai, pode lascar a foda. Não, pera aí. Vamos tentar de novo. Você tá de brincadeira, né, velho? Olha, começou. Tá. Temos o Sonic. Temos alguns memes. Temos o... Que desgrama é essa aqui? Apa, que merda é essa? O Kirby, o Cungumelo, um copo de água, bebam água, faz sucesso. Ai. Pô, não quer ver essa parte aqui. Vamos ficar tomando cuidado aqui do nosso lado. Mano, tem o quarto da Batman aqui, cara. Como assim, mano? Que, mano? Pra trás da gente, mano. Literalmente o... Qual o nome desse aqui é César, o nome dele? Acho que é César, né? Não. Esse aqui tinha um Tayroni, que é o mais doidão de lá. Natasha. Diga ele que vai se lascar pra casa do ca... Eita, é esse, gente. Certeza. Cinco noites com o Eduardo 3. Olha esse Eduardo aí, mano. O Eduardo ficou verde, mano, no terceiro jogo. Vamos ver, né? Ah, vamos nessa! Ai, começou. Nossa, gente. O 3 definitivamente tá melhor do que qualquer outro que eu já joguei. Peraí, como é que liga a luz? Oi. Oxi! Mano, ó o... Esse é o oficial, galera. Eu sou certeza, mano. Olha. Ele não tem perna, mano. Ele perdeu as pernas no 3. Eita, oxi. Que? Que? Ah, vá te lascar. Antes de nós irmos para a última fangame, eu queria pedir pra você deixar o like se você tá gostando, beleza? Então é isso, beleza? Vamos lá. Uma semana com o Eduardo. Eduardinho, mano. Olha o Eduardinho aqui atrás, velho. Isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Isso aqui eu fiquei sabendo que até o Cora jogou, tá ligado? Então o negócio deve ser da hora, tá ligado? Então bora. Dá um início aqui. E é isso, mano. Bora. Ó lá, hein? Dudu Churrascaria. Que isso? Dudu Churrascaria. Uma churrascaria muito doido. É inaugurada na Bahia. Nos primeiros dias, a churrascaria quase sofre um assalto. Por quê? Ai, caramba. Um assaltante tão famoso na Bahia. Meu Deus, o jogo já começou bom. Vamos lá, velho. Noite 1. Vamos na moral, hein? Que desgraça essa. Alô? Tava escutando, cara. Bem-vindo do Churrascaria, cara. Não sei por que tu escolhe esse emprego, não. Não era a melhor opção de todas, não. Tu vai receber menos salário mínimo, mas... É, tanto faz, né? O importante é que eu tenho que meio que falar como é que as coisas funcionam aqui pra você. Senão, né? Eu tô ferrado. Foi o último segurança nesse lugar aí. E agora é vocês também nessa posição. Parabéns, amigo. É, só que não, né? Bem, sem muita enrolação, preciso te falar de umas coisas que literalmente vão salvar sua vida, tá? Bem, a lanterna aí, ela tem um botão com o símbolo de Z. Então, tenta apertar nesse botão Z aí pra te matar. É, olha que eu tô... Por favor, promete pra mim que não vai ligar a lanterna dos animatronics. Eu tô falando sério. Isso é realmente perigoso. Pode, tipo... Eu posso falar, bugar a mente deles. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Falando de animatronics, aqui a gente tem o Eduardo, que é o mascote mais carismático da empresa. Então, cuida dele, tá? Não deixa que nada aconteça com eles. Minhas crianças vão ficar tristes. O Eduardo, meio que ele se mexe à noite. Mas ele não só se mexe à noite. Ele te confunde com um espetinho de carne. E já que na dúvida o churrascaria desperdiço é considerado completamente um crime. Ele vai tentar te devorar. Que legal, não é mesmo? Mas o Eduardo é meio burro, ok? Então é só fechar uma porta à direita que ele não vai entrar. E ele tem um outro pitch que a gente ainda está investigando a empresa que ele faz uns parúdios meio estranhos, tá? E, sem dúvida, só tenta arrumar o sistema dele pelo seu tablet das câmeras. Ô, o Eduardo está na porta! Caramba, que susto, mano! Não, vamos tentar de novo aqui, não. Pera aí. Tá, desliguei já, galera, porque ele basicamente ia terminar de falar ali. Beleza. Mano, vocês viram, né? Enough, Brasil. Tudo que é fangame brasileira, mano, é bom. Não tem como. Esses fangames são os literalmente melhores, na moral. Eduardinho. Cadê o Eduardinho? Ai, o Eduardinho dos corretos aí, ó. É mesmo? O bicho está de gravata, está todo... Ai, sumiu. Olha, olha essas pernas toneadas, mano. Que isso? Olha esse pescoço, mano. Meu Deus, que drip, velho. Meu Deus, mano. Queria eu ter um pescoço desse. Quem não queria ter um pescoço desse, gente? Pô, mano, é maneiro demais, cara. Esse é oficial, mano. Esse aqui é oficial, velho. Relaxa, ele está vindo. Tá, é Z. Não, cara, me esqueci. Ah, tá, dá um tablet. Beleza, a gente vai coisar o tablet e vai fechar o bagulho nele. Beleza? Ele vai vir. Na hora que ele vir, já era. O ventilador está... Toma, trouxa. Voltou? Voltou para o seu estágio natural? Pois o bicho não voltou, não. O bicho está na porta ali ainda. Olha. Ele não vai sair de lá, não, hein? Oh, oh, oh. Duas horinhas da manhã já não está bom para você sair, não? Agora eu não entendi, mano. O bicho... Ah, está, voltou. Beleza. Agora nós podemos abrir aqui, que senão vai... Meu Deus, recarrega essa câmera. Oh, essa bateria. Três horinhas da manhã, bora. Bora, 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 bora. Beleza, perfeito. Boa noite. Ah, tá. Hum. Tá. O Eduardão aí dos corre está aqui ainda. Ele disse que poderia aparecer outro em Matronic, né? Que eles não... Não estavam ligados. É o Golden Fred Bodybuilder, né? Ele tem menos barriga e tem mais... Está mais encorpado, mano. Acho que está grosso, mano. Cinco horas da manhã. Ai. Oh, oh, cadê ele? Está vindo. Caraca, cinco horas da manhã já, doido? Eita velocidade, mano. Vai aparecer. Ele vai aparecer a última vezinha, né? Só para coisar nós. Espera aí. Espera aí. Seis horas da manhã já. Ai. Fechou. Meu Deus. Ah, tá. Então isso tem energia. Está de boa, está de boa. Ué, como é que é seis horas da manhã, velho? Nós tem que sobreviver até quando, velho? Eu não estou entendendo isso. Nove horas da manhã, não. Que, velho? Já passou já, mano. Cadê meus direitos, mano? Oito horas por dia no máximo. Está errado isso. Está errado. Nove horas da manhã já, velho. Está vindo. Está vindo de novo. Oh, bicho, velho. Oh, barulho. Aí. Nossa, dez horas. A gente quase trabalhava. Vamos acordar. Filha da p... Que merda é essa, rapaz? Boa, maneiro, maneiro. Vocês querem que eu traga aí o oficial? O oficial só vai lançar não sei quanto. Não sei nem se vai rodar no meu PC. Mas quando lançar aí, eu vou tentar trazer. Ainda não lançou? Então vamos ficar com esses daqui que não deixam de ser ruim. Está da hora. E é isso daí. Valeu. Falou e tchau. 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 Tchau.